Oh, não é um dos que estão ansiosos, mas o mundo engana a dor. Pois é só Jesus bondoso, o verás consomador. Ao Senhor Jesus entrega tua mente e coração. Pois o mundo só te lembra a eterna perdição. Ouvir bem Jesus te chama para te regenerar. O celeste amor te ama e deseja te salvar. Ao Senhor Jesus entrega tua mente e coração. Pois o mundo só te leva a eterna perdição. Amém. Amém.